Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 206, trabalhando, aprendendo a respeito da vereda dos justos, baseado no livro de Provérbios. E hoje, aqui em Mogi das Cruzes, nós temos um dia meio nublado, o sol já saiu, mas parece que nós vamos ter uma mudança de tempo. Mas nós estamos aqui, estamos encerrando hoje, então, esta série de Devocionais, baseado no livro de Provérbios, e vamos então para Provérbios capítulo 31. E hoje nós vamos estudar a mulher de Provérbios 31. Vamos ver que riquezas nós podemos encontrar nesse texto, já temos muitos textos, né, a respeito dessa mulher, então vamos ver o que nós podemos aprender. Nós encontramos no capítulo 31, dos versículos 10 a 31, diz assim, O Louvor da Mulher Virtuosa. A Mulher Virtuosa quem achará? O seu valor muito exédio de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho de bom grado, trabalha com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e hoje se levanta, e dá mantimento à sua casa. E dá tarefa às suas servas. Examina sua propriedade, adquire, planta, e planta uma vinha. Com as rendas do seu trabalho, singe os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda estende a sua mão ao necessitado. No tocante à sua casa não temer neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se, e seus filhos a chamam de ditosa, e seu marido a louva, dizendo, Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público louvarão, então, as suas obras. Temos aqui, então, a mulher de Provérbios 31, né? Muito conhecida, muito famosa em nossos meios. É um que nós podemos entender, então, deste capítulo, né? Desses versículos, é que Provérbios 31, de 10 a 31, ele é, na verdade, um poema escrito em forma de acróstico, onde cada estrofe começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Falando poeticamente, então, ela é uma mulher ideal, uma mulher, um padrão. E o ponto central, então, deste poema é mostrar aos jovens, aos homens, que características eles devem procurar, então, em suas esposas. O homem que escolhe uma esposa como a descrita neste poema é sábio, né? De fato, consequentemente, a sua vida será abençoada. Por todo, então, o livro de Provérbios, há versos bem claros que afirmam que as esposas escolhidas por um homem podem edificá-lo ou podem destruí-lo. Então, nós vimos, desde o início do livro de Provérbios, vários tipos de mulheres que deveriam ser evitadas pelos jovens, né? Por aqueles que querem se casar. E aqui, então, nós chegamos no ponto onde existem, então, as características onde os jovens deveriam procurar para encontrar uma esposa. O mesmo ocorre com nós, as mulheres. Aquele com quem escolhermos, então, nos casar, nos determinará grandemente como serão vividas, então, as nossas vidas. O poema não é apenas para aqueles que buscam um casamento ou para aqueles que já estão casados. Esta mulher, na verdade, ela é a imagem da sabedoria feminina, de como nós podemos, então, refletir a bondade e a glória de Deus em nossa família. Então, ela é a imagem feminina da sabedoria, de como usar, então, a sabedoria dessa mulher para refletirmos em nossa missão a bondade e a glória de Deus em nossa família. O que podemos aprender com ela é uma atitude de coração, de um coração ensinável. Ela não nasceu assim, não. Ela não está pronta. Provavelmente, ela foi gerada, ela foi treinada no seu lar a ter um coração ensinável, né? O que todo livro de provérbios traz para nós. Não endureça o seu coração. Não tenha um coração obstinado. Tem um coração ensinável, humilde, que aprende, que aceita exortação, que aceita o ensino. Então, nós podemos ver aqui que essa mulher tinha um coração ensinável, o que lhe permitiu, então, viver uma vida da forma como ela vive. Sua vida é uma imagem do que acontece quando todo o resto de provérbios se aplica a ela, né? Então, se você olhar todos os versículos que falam a respeito das mulheres, do proceder das mulheres, e se esta mulher, então, esta moça, ela seguiu as orientações dos sábios, então, o produto final é exatamente o que nós vemos aqui, né? Então, sua vida é uma imagem do que acontece quando todo o resto de provérbios se aplica a ela. Ela é exemplificada a sabedoria. A sabedoria, então, que levou ela a prosperar em tudo, e não foi a riqueza, porque as pessoas olham, às vezes, a riqueza. Como que ela conseguiu isso? Não, foi a sabedoria que ela teve para administrar, e que levou ela a ser um exemplo do que acontece na vida, né? De uma pessoa que escolhe viver pela sabedoria de Deus. Então, em todo o livro de provérbios, nós vamos observar, então, a estrutura desse poema. Então, a letra A, que é dos versículos 10, ela é o alto valor de uma esposa excelente. O versículo 10, o versículo 30 e 31, mostra o alto valor de uma esposa que alimenta em sua vida o espírito da excelência. Tudo o que ela faz, ela faz com excelência. A letra B, quais são os benefícios, então, do marido? Estão nos versículos 11 e 12. Quais são os benefícios que o marido tem por ter em sua casa uma mulher sábia? Letra C, seu trabalho é diligente. Então, o versículo 13, 19 e 27, ele fala exatamente sobre como essa mulher trabalha diligentemente. Ela não come o pão da preguiça. A letra D, a sua bondade está nas suas ações e na forma também como ela ensina com bondade. Então, os versículos 20 e 26 nos mostram a bondade nas suas ações e também na forma como ela ensina os seus filhos. Letra E, ela é destemida quanto ao presente, né? Ela não fica parada esperando a vida levar e saber o que é que vai acontecer, não. Então, aqui fala o versículo 21 e 25B, falam de como essa mulher procede. A letra F é vestindo a sua casa e a si mesma. Então, mostra como é que essa mulher cuida da casa e também das suas vestimentas e também da sua família. Está no versículo 21, 22, 24 e 25. A letra G é o renomado respeito ao seu marido que está no versículo 23, né? Esse marido, ele está entre os anciões, entre os líderes da cidade. Porque ele é um homem bem visto, porque ele tem uma mulher sábia dentro da sua casa. Então, e ele combina, então, com a letra E, que é o elogio do marido e dos filhos, no versículo 28 e 29. Então, essa mulher, ela é uma mulher confiante, primeiro, porque ela teme o Senhor. E esta, então, é a base de todo o seu sábio proceder. A sabedoria, ela tem origem aonde? No temor do Senhor. Eu posso ter tudo isso, certo? Sem buscar o temor do Senhor. Mas essa mulher, ela é um exemplo, então, da sabedoria feminina, por quê? Porque ela tem o princípio de todas as coisas. A essência dela é ter o temor do Senhor. Ela é a base, né? Da esposa, da mãe, da mulher que trabalha, daquela que tem as suas experiências financeiras. Ela é uma mulher bondosa, bem falada, caridosa. E todo o seu ser, então, é orientado pelo temor do Senhor. Na verdade, o temor do Senhor a recompensa com essas qualidades. Esse também é o único caminho para nós. O temor do Senhor, a honra, a reverência, o respeito, a renúncia das nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Este é o princípio que dá origem à sabedoria na vida de uma mulher, de um homem e de um jovem. Então, o provérbios 9 e 10, assim, ele fala a respeito de que o temor do Senhor é, então, o princípio da sabedoria. Nós nunca chegaremos a isso por conta própria. Não podemos desenvolver o temor do Senhor sem a sabedoria, ou a sabedoria sem, então, quem? Cristo, o nosso Salvador. Ele é a sabedoria de Deus para nós. Nós já falamos a respeito disso. Nós precisamos atentar para a pessoa de Jesus, que também é nosso desempenho, ele que garante, então, o nosso sucesso, é a sabedoria. O temor do Senhor e a sabedoria de Deus. É Jesus em nossos corações. Se nós não reconhecemos a necessidade de termos Jesus em nossas vidas, termos Ele presente em nós, nós não poderemos crescer em sabedoria. Então, o que significa? A sabedoria significa para nós mais com Cristo, né, do que com a mulher de provérbios 31. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos ser mais parecidos com Cristo do que com a mulher de provérbios 31. Se nós buscarmos, então, viver a semelhança de Cristo, nós teremos essas qualidades. Não poderemos ser como elas, apenas pelos nossos próprios esforços, só poderemos fazer isso na dependência de Cristo, pois Ele é a nossa sabedoria. Paulo nos assegura que nele nós estamos escondidos, por isso não podemos temer o mal como essa mulher não teme, né? Estamos todos escondidos nos tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, é isso que guarda, protege a nossa vida. Jesus, então, é o cumprimento, é o cumprimento dos filhos e das filhas sábios de provérbios. Então, ser sábio depende de estarmos escondidos em Cristo e experimentarmos a sabedoria do seu conhecimento, os tesouros do conhecimento de Cristo Jesus. Então, o que a mulher de provérbios 31 recebe como consequência ou como recompensa por usar a sabedoria em todas as áreas da sua vida? Então, vamos ver algumas delas. Primeiro, ela é valorizada, está no versículo 10. Segundo, ela tem um casamento sólido, está nos versículos 11, 12 e 28. Ela vive sem medo, está lá nos versículos 21 e 25. Ela tem conforto material, está nos versículos 21 e 22. Ela é bem sucedida, está nos versículos 16, 18 e 24. Ela não se cansa facilmente, está lá nos versículos 15, 17, 18 e 27. E 7, ela tem uma boa reputação, versículos 25 e 29. Ela é elogiada por sua família, versículos 28 e 29. Ela tem um coração que transborda de um amor ativo pela sua família e também pelos necessidades. Provérbios 20, versículos 20 e 26. E ela conhece o Senhor, que é o versículo 30. Então, ela é a imagem do sábio viver. Mas nós não, mas não, o que nós possamos, nós podemos ser uma melhor dona de casa, uma mãe, uma empresária, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, né? Buscando a sabedoria de Deus para nós. A imagem que ela revela é de que quão realizada e recompensada é a sua vida. A vida de uma mulher que teme ao Senhor. Então, o segredo dessa mulher é o temor do Senhor e a sabedoria de Deus, que é Jesus, que ela traz em si. Então, que Deus abençoe você e eu agradeço por você ter acompanhado essa série de devocionais no livro de provérbios e gostaria que você compartilhasse a sua experiência conosco. Compartilhe e amanhã nós vamos estar, então, voltando com um novo devocional. Então, até amanhã estaremos com uma nova série de devocionais. Deus te abençoe e até amanhã.